Me chamo Jonas, eu tenho 30 anos, eu faço crossfit há uns 4 anos mais ou menos. Comecei em Belo Horizonte, de onde eu vim. Vim para a hangar por indicação do box de lá, que a Luisa, a hangar é conhecida por todos os outros box. Então ela foi muito bem indicada para cá. Eu comecei o crossfit porque eu não tinha muita paciência para fazer academia, porque eu sou muito agitado, então eu acho as séries de academia um pouco monótonas. E aqui no crossfit, cada dia tem um objetivo, uma superação. Um dia é o número de repetições, o outro é o peso. Então você tem uma motivação de vir para cá, sempre uma surpresa, um treino diferente. É muito bom mesmo.